Fala aí pessoal, meu nome é Leandro, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez estou aqui no Moto V22, vou estar ensinando para vocês a como alterar o wallpaper e o plano de fundo. É bem simples, você vai vir em configurações, depois você vai vir em tela, em tela você vai vir em plano de fundo. Em plano de fundo, você pode escolher entre fotos, plano de fundo de estilo, plano de fundo, plano de fundos interativos ou algum outro aplicativo que você tenha de plano de fundo. Vamos supor, plano de fundo e estilo. Aqui vai aparecer para você mudar o plano de fundo, aqui vai aparecer os que tem aqui no caso. Vamos supor, paisagem aqui, você escolhe qualquer um que você bem desejar. Vamos supor que eu quero colocar, sei lá, isso daqui. Aqui ó, aí você põe aqui, coloca do jeito que você bem entender aqui, né? Aí depois você coloca na tela de bloqueio ou aqui, depois você aperta aqui ó, em OK. Aí você escolhe se você quer apenas na tela inicial, tela de bloqueio ou em ambos, né? E clica sobre. Eu não vou mudar porque eu não quero alterar, né? Mas é isso, basicamente isso. Como também você pode vir aqui ó, em plano de fundo, escolher algum outro que já esteja aqui no celular. No caso, esse aqui vamos supor. E é isso. Não tem serviço não. Então, veja daí. Gostou o vídeo? Deixa o gostei. Compartilhe, inscreva-se e marque o sininho para não perder mais vídeos. Cuidar todo mundo de vocês, todos incríveis. Então, tchau e até a próxima.